Durante a tina em Idaona, menos professores para a Escola Síria e a Território Nacional. Sem problema, não é dificulta ter estudantes de Síria e o processo de aprendizagem. Mas que o Ministério da Educação esforço onde minimiza o problema menos professores, lheu-se vaga a bolsa candidatura, mas vaga a Né aplicada de ensino básico Síria no recrutamento do professor de terceiro ciclo do secundário geral. Então, acompanhe a reportagem do BGM e preparo-se. TELESPETADORES E a governação da CNN, Ministério da Educação, Foto e Decisão, onde lhes tem de professores contratados a muito que rihun idaresin, lheu-se antes, lheu-se contratado ou na Rússia Governo Anterior Nen, o ensino básico no ensino secundário do técnico vocacional. Decisão do Ministério da Educação, Foto e Decisão, 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 ex-contratado ou na Rússia, Foto e Decisão, Foto e Decisão, Foto e Decisão, Foto e Decisão, Foto e Decisão. Dezembro, recrutamento para o professor ingresso, carreira docente, que é a primeira fase, que é o ensino básico. O IB e a recrutamento referem o professor Liu de Atos Hatresen, onde o Ministério da Colocação é o professor Hirak-Debe Liu e a primeira fase, da escola de ensino básico, primeiro, segundo, no terceiro ciclo. O IB, número professor de recrutamento, fase da Rússia Governo Anterior Nen, é o suficiente e o que coloca a escola de ensino básico, que é a terretória nacional. Também o Ministério da Educação continua o recrutamento, o professor Bolsa Candidatura, para a fase da Rússia Governo Anterior Nen, e o recrutamento do Hirak-Debe, para a escola, primeiro, no segundo ciclo. Além do Nen, o recrutamento da fase da Rússia Governo Anterior Nen, ela inclui o recrutamento do professor para cada disciplina Nen, para a escola de ensino básico, terceiro ciclo, ensino secundário geral, no ensino técnico e vocacional, onde dificulta o estudante de Sira, e o exame nacional. No exame passado em classe, para o período de na Rússia Governo Anterior Nen, a situação refere a escola de ensino secundário classe paralelo lá em Sororai, município Bocão. Nenamente, durante Nen, o estudante de Sira ia ter ensino e aprendizagem na disciplina Tolo Macanesan, língua portuguesa, biologia, na economia, na disciplina Sira-Selo, lá ia ensino e aprendizagem durante Tino Idaona, ou no Nen, o estudante de Sira, atuía do exame nacional, no exame local, mas que lá ia matéria. Nenamente, o exame nacional, não é me alado durante o ano, não é difícil, durante o tempo de aprendizagem na Rússia, e o problema do que eu me enfrento, mas que não são menos professores, não professores, se não é me alado durante o ano, não é muito bom, não é. Não, a matéria, não é me alado, composta pela matéria de exame nacional, não é matéria específica, não é a física, química, inglês, tendo matemática na Zoológia. No, da lá na rua, o professor, o ensino básico, como a gente tem a mim, mas bem, da lá na rua, o mestre Sira, conseguiu a presença também, Sira ia preocupar com o rua, ou o entender, a minha matéria, completou no endere, não é mais, Não há problema, mas eu atuação no exame nacional. Primeiro, eu não sou para o professor ser completo. Eu não sou para o professor ser completo, mas eu não sou para o professor ser completo. Eu tenho problemas políticos, mas eu tenho que ser para o professor ser completo. Eu sou para o ministério de educação, mas eu não sou para o professor ser completo, mas eu sou para o ministério de educação. Eu tenho que ser muito bom, mas eu não sou para o professor ser completo. Eu sou para o professor ser importante para o professor, porque eu sou para o professor ser completo. Amuto Tolonuno Resistência, escola de férias e filial Usa Escola Ensino Secundário Geral Keligai, Usa Centro Escola Ensino Secundário Geral Número 1, Balcal Vila. Amuto Tolonuno Resistência, escola de férias e filial 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 FATUMETA, O PROBLEMA HIRACNE, ZORALISTA ZEMEN, ATUAL INTERVISTA O ESTUDANT DE SIRA RUSSI NUNO ANO, MAIBE, DIRITURA ESCOLA LA AUTORIZA. ALÉM DE ESCOLA ENSINO BÁSICO TERCEIRO CICLO FATUMETA, ESCOLA ENSINO SECONDARIO ZORAL FINANTIL ENFRENTA PROBLEMA PROFESSOR BA LÍNGUA PORTUGUES, O NUNE, ZERENTE ESCOLA REFERRE LAIRA DALANCELO, ODE SUBTITUI FALE PROFESSOR BA MATÉRIA FÍSICA NOBELUZIA, ODE HANORIN FALE MATÉRIA LÍNGUA PORTUGUES BAI ESTUDANT DE SIRA RUSSI DÉCIMO ANO TÓ DÉCIMO SEGUNDO ANO. J father lLIFTGEN, ATUALoooo BLOIS MOTRO BÁSICO, ODE HANORIN LIMUNTE, I UNEMESESES NOS VINITIES FAIT, MADÉRIA LA RI CongREDUATE IMAI LIBUNSY… AND I CLOSOK IMAGEMENT IS TIRA RUSSI ALSO VEIENIST ONA. IlaIRIAN LIMUNTE EQUETTE, ODE SONABINI, Estudantes você vai em um salário. Mas a gente conhece esse salário, eles vão compartilhar o lado. Nada mais de um lugar. Não tem o governo, não tem o governo, não tem o governo, não tem o funcionário. Mas as pessoas vão vir. Hoje, o senhor, nós estamos comprando capacidade individual e dedicação. Logo, quando a gente conhece o português, nós temos um português que nunca mais. Então, minha velha, a noite mais que a dificuldade de balabal, que minha enfrenta, também lá na minha área, mas vem a cada situação, e está obrigada a minha anora. Minha dificuldade de rome, minha filha fala, professora refera para a tibela, esforço a tibela, que aumenta a minha conhecimento, porque a tibela e o atribuição está tendo a tibela. Mas quem sabe, a tibela de tratas, o professor tem uma atribuição. Gente, a tibela e a atribuição do que Cuidela. Todos os estudantes, as tinham a tibela, a tibela de tratas de tratas, eles não söyliram o mais para a tibela ou para a tibela. Territo que soa que há problemas. Mas os governos, com o governo da Sous-Jerba. Os deprimidos com os escolas, eles colocaram na escola, eles colocaram disciplinas, e eles colocaram na área de um ministério, eles colocaram para a área de um trabalho. E eles colocaram a área de um trabalho. Eles colocaram um trabalho para a cidade, para a cidade, para a cidade, Então, eu sugiro para o governo que você recrute e deve aguardar para mim, coloque e mande para que você responda à situação. Antes de estudar o ensino secundário público número 1, serão cota em município Cova Lima, e detta atitudem o ensino primeiro trimestral na disciplina de língua portuguesa, inglês, Málaga, tecnologia e multimédia na disciplina de emig urbanismo, que durante o dir pris số 5 de janeiro e de bli 2004, ele se refere para o projeto de aprendizagem. O ensino aprendizagem e a disciplina 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 e a contribuição para o contrato com a professora Cira, para o primeiro período e o terceiro período na área. Então, a escola precisa de uma professora Cira, pronto, a contribuição para o contrato com a professora Cira, para o que a escola precisa. Então, a escola precisa de uma professora Cira em São Luiz Nito, e a escola precisa de uma contribuição para cada aluno, se conta, se fulano, maio, maio, cada aluno recebeu 12 dólares. O professor, o contrato com a professora Cira em São Luiz Nito, estou agora, estou agora. Total, estudante, escola, ensino secundário geral público, número um, suai, serangkote, onde filial ha-mutuk Rihun Rua Resin, e bebe o deth professor 950 resins sia, onde, ha-hu si fulan, maio, to fulan, dezembro, tina Rihun Rua Resin hat, ina naman sira, halokontratu RASIK o professor 960 resins hidu, onde anorevali disipina sirene bebe mag laiha professor. O que acontece já é? É uma iniciativa com o Enama-RASIK, o escola é organizado, a Enama-RASIK ei organizo mais em sangue 야alu, também é cidadamos todas as escolas, para os processos de aprender, a fazer o, entre eles, Obrigado. Enquanto Contribuição Russo Estudante Sira, a Iniciativa Russo Inan Ama Sira Ney, acontece a Moça Escola Ensino Secundário Geral Classe Paralelo ao Baca. Durante Tinan Idaona, cada fulano estudante Sira contribui Osan Rodolar Lima, ou de ser o professor parcial Sira. Osan Contribuição Ney, ou de ser o professor Sira, Russo Ensino Básico Terceiro Ciclo Ney, ou de Hanolim Estudante Sira e Ensino Secundário Ney, mais que o professor Paulo, na maior área específica da disciplina e da Escola Secundária Ney. A escola agora não, né? Deve enfrentar aquele problema para o professor, né? Sim, mas bem. Neste momento, agora dá uma escola, né? O professor Rodoto ney, destaca que a noite é a escola secundária paralelo ao Baca, né? É, mesmo que o professor parcial, não é o professor auxiliar, ou ajuda a você ensino básico. A nessa circular não vai sair. Então, então, está lá, tem lá a escola. Então, tem lá, o governo, o ministério, destaca, faz o professor completo, né? Então, o trabalho também não é, mas, não é, 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 não é? Então, Sira, Fona, faz contribuição. Eu não tenho a presença, mas não tenho a presença. Se não for, o Ministério parte competente, eu não tenho a presença. Eu encontro ela, se eu estou pronto, eu não tenho a presença. Eu não tenho a presença. Durante a tida de dia, o Ministério da Educação se dá o pele, a que resolve o problema menos professor. Além de ir ao processo de recrutamento Nian, eu recebo essa candidatura Nian. Eu tenho o recrutamento professor Sira, na escola de ensino básico terceiro ciclo, no secundário geral, no ensino técnico e vocacional Sira. O Nian dificulta a estudante Sira e o processo de aprendizagem durante a tida de laran, e o lio e o exame nacional. O problema é que eu não tenho a presença de confirmação da parte do Ministério da Educação. Eu não tenho a presença de ministro da Educação, eu tenho a presença de estrangeiro, enquanto o ministro da Educação Interino, e a condição de saúde, nem ela permite a atual entrevista. Ter dado o seu Ministério da Educação, durante o recrutamento, o professor Bolsa candidatura para o ensino básico, a muito basic reino todo. O seu número, né? O professor Bolsa candidatura para a primeira fase, a muito ato se atrecer, no coloco na escola de ensino básico, primeiro e segundo ciclo, no terceiro ciclo. Bolsa candidatura fase da rua Nian, a muito carreira rua Ressin, no redão, né? Coloca on a atos nem Ressin, para a escola de ensino básico, primeiro e no segundo ciclo. Professor permanente, no recorrente, Sira Nebe Macanor, estudante Sira Rússia pré-escolar, do ensino secundário, no ensino técnico vocacional, tanto em escola pública, no privado Sira, no privado Sira, professor Sira Nebe, da Une, no ensino secundário geral público, no privado Sira, e a território nacional, no ensino técnico vocacional público, no privado Sira, no privado Sira, no professor Hirakne, se dá o suficiente. O problema Sira Nebe Macanor, e está roto em decisão, o senhor ministro da Educação, e a política. O ato continua o recrutamento para professores bolsas de candidatura para o terceiro ciclo, no secundário geral, no ensino técnico vocacional. O recrutamento não se realiza, e a tempo, quando o estudante Sira, lhe 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 sai vitimaba promessa hirakne. A equipa cobertura, Tia men.